Ô turma, eu dormi, mano Eu dormi aqui Editando vídeo, alguma coisa E dormi E dormi E esqueci de postar o vídeo, acordei agora Acordei agora com quase 4 horas da manhã Rapaz do céu Nossa senhora Ai caramba, eu dormi Puta que pariu Fique aí com o vídeo, desculpa Tá louco, eu dormi, mano Dormi mesmo, dormi aqui na sala E eu tô acordado pra trabalhar de novo Valeu turma, valeu, desculpa aí, valeu Oi turma, oi turma Bora aí turma Bora aqui pra mais um vídeo aqui do canal Do louco São Paulino Turma, bora turma Bora aí, mano Bora, ó Bora Hoje não tem muita informação do São Paulo Vou falar Mais um pouquinho Sobre a reunião que a Que a organizada do São Paulo Que a maior organizada do São Paulo Fez com a diretoria, fez com os jogadores Hoje o presidente da maior organizada do São Paulo Baby Abriu uma live no Instagram Ele falou que realmente Ontem na reunião Eles ficaram mesmo Viram Como é que tá o São Paulo Os caras falaram pra eles O que o São Paulo tá Quebrado Que o São Paulo não tem dinheiro Ele falou isso na live Então vamos falar isso e muito mais Vou falar sobre O Chelsea interessado No Abel Ferreira E o Luan Que o pior custo O São Paulo que teve vários Horríveis custos-benefícios Jogadores que Sucumbiram no São Paulo Que só Deixaram o São Paulo Pelado Que o São Paulo tá hoje Sem dinheiro pra nada É porque vários jogadores Que vieram pro São Paulo Com salários altíssimos Negociações malucas E não jogaram E o São Paulo Quebrou E isso É o Luan Que não foi nem Escrito na Libertador Pro Corinthians Tá ganhando 800 mil O Cássio falou do Luan Hoje também Vamos falar sobre isso E muito mais agora Aqui no canal Do Louco São Paulino Mano Se inscreve Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo Com todo mundo Deixe seu gostosinho Mano Deixe seu gostosinho Que é muito importante Pro crescimento Do canal Taca o dedão no like Deixe seu gostosinho Eu Louco São Paulino Sene Juvenal Burro Leco Bora agora Falar de São Paulo Bora falar Das informações De tricolor Bora falar aí E agora Que já começou Libertadores Sul-Americana Já teve time brasileiro Jogando Hoje tem time brasileiro Jogando Bora falar aí Tá certo Antes de mais nada Vou deixar aqui No primeiro comentário Fixado O código do Louco São Paulino Link Da 1xbet Pra você fazer sua fezinha Tá rolando Libertadores Sul-Americana Amanhã tem o Palmeiras Quinta-feira tem o São Paulo Tem o Corinthians Hoje já jogou o Internacional Tá jogando o Inter Vai ter final de semana Os estaduais Semana que vem Começa o Brasileirão Você tá esperando o que? Pra você clicar nesse link No primeiro comentário Fixado Da 1xbet Vai lá Código do Louco São Paulino Cadastra rapidinho E começa a fazer seu joguinho Começa a fazer sua fezinha Vai Quem sabe você vai ganhar um dinheirinho Extra na 1xbet Tá esperando o que? Vai no primeiro comentário Fixado Vou deixar aí pra você O código do Louco São Paulino Clica nesse link E entra na 1xbet Você não vai se arrepender Ó Apostou 10 reais Eles vão dobrar sua aposta Pra 20 Apostou 20 Você vai dobrar sua aposta Pra 40 Apostou 50 Vai dobrar pra 100 E assim vai Na primeira aposta 10, 20, 20, 40 Vai lá no primeiro código aí No primeiro código Do comentário Fixado Vai aí Na 1xbet Código do Louco São Paulino Só você clicar no link aí Tá certo? Bora aí então Pro São Paulo Ora aí galera Ó São Paulo A torcida de São Paulo O jogo tá sendo muito Muita pressão A Comebol tem que ficar de olho O TICS tá traçando esse jogo Como um jogo de guerra A torcida do TICS Tá Tão prometendo vingança Por tudo que aconteceu em 2012 Tá criando um clima Hostil lá na Argentina E a torcida de São Paulo Foi Foi proibido Mulheres e crianças Pra você ter uma ideia A parada Como é que foi Aí mano O presidente da maior torcida Organizada de São Paulo São Paulo Os caras foram Acho que com mais de A maior organizada de São Paulo Os caras Mano Pra ir num jogo desse aí O Caboclo tem que ser foda Tem que ser foda mesmo Mano Porque Vou te falar Tem que gostar muito Amar mesmo o São Paulo Que eles amam mesmo Tá certo? A torcida organizada É o pulmão da arquibancada Cara A gente torce também muito Eles não são mais torcedores Que a gente Isso O presidente Organizado de São Paulo Falou isso na live Ele falou Ele abriu Uma live hoje No Instagram Aí ele falou Aí ele falou O que de fato Eles conversaram Aí ele falou Que os caras Botaram tudo Em pratos limpos lá Falou qual que é a real Situação do São Paulo E falou pra eles Que o São Paulo Não tem dinheiro pra nada Que o São Paulo Não tem dinheiro Que o São Paulo Tá quebrado mesmo São Paulo não tem dinheiro Pra contratar O que tem é esses jogadores Com oportunidade de mercado E isso tudo mais Hoje o São Paulo Tá Lucas Dias Menino canhoto Do Água Santa Bom de bola O São Paulo Foi procurar saber Qual a situação dele Parece que ele custa O valor inicial É de 3 milhões E pouquinho O São Paulo Já desistiu O São Paulo Não tem condições De comprar ele Então tá o Corinthians Interessado Parece que o Atlético Mineiro Interessado Parece que o Santos Tá interessado O São Paulo Já desistiu Porque não tem dinheiro Pra contratar ele E o presidente Organizado do São Paulo Falou isso Falou né Ontem A gente não sabia Eles não falaram Daí hoje Ele falou Qual foi o tema Falou que É apoio Que realmente Tem um facto Pro time Não cair Pra segunda divisão Os jogadores Prometeram Prometeram Não sei se chegar A prometer Mas prometer É sério Se prometer Irmão Que não vai cair Eles vão ter que jogar A vida A alma Todo jogo O time de São Paulo Saiu a lista de inscritos Pra sul-americano Já que eu vou falar rapidinho Tá certo Então ele O facto E até no post Que ele soltou Ele falou assim Que o pessoal Da torcida falou É foco no brasileiro Eu também acho Vai jogar esse jogo Contra o Tives Porque é um jogo polêmico É bom Porque não pode ter medo Amanhã Não pode ter medo Quinta-feira Jogar pra ganhar o jogo Se os caras baterem A gente bate mais Tá certo Fora se que é na Argentina Eles tem que saber Que aqui no Murubi Também vai ter jogo Aí aqui no Murubi Vai virar um inferno também Dependendo do jeito Que São Paulo For tratado lá Eles tem que ser tratado Aqui também Esse cara é folgado Né mano Ué Eles tem que saber Que vai ter um jogo Aqui no Brasil também Tirando isso Acho que o São Paulo Tem que focar E no brasileiro Não tomar sufoco Não ser surpreendido No brasileiro Muita gente Tá dando o São Paulo Como candidato Ao rebaixamento Por causa de tudo Que vai acontecendo E o pessoal Da Ergonzada Acho que falou isso também Deixou claro Até pra diretoria Foco mais no brasileiro Tudo Vai jogando A Sul-Americana Se for passando For passando For passando Beleza Mas o foco É no brasileiro E eu concordo também E ele falou lá Que o São Paulo Tá quebrado mesmo Que o São Paulo Não tem dinheiro Galera São Paulo Não tem dinheiro A realidade é essa É pagar a dívida Saiu o balanço do clube A dívida Deu uma diminuída Mesmo O presidente Casares Tem um defeito Se a diretoria De São Paulo É uma merda A cobrança A reunião Que teve lá Não tem nem Nem tem que Jogador Tem que reunir Parece que o presidente Casares Não tava na reunião Tem que reunir Com o conselheiro Do clube O principal problema De São Paulo Não é nem os jogadores O principal problema De São Paulo É há 10 anos Que o São Paulo Tá isso Você acha que é jogador? Jogadores Entram e saem De São Paulo E jogadores Que estão no São Paulo E saem do clube Vai ser campeão De outro time Joga pra caramba De outro time O problema É alguma coisa Que tem no São Paulo O que que é? O problema é lá em cima Os jogadores É o menor dos problemas É lógico Que eles tem uma parcela Grande de culpa Mas se for ver O principal problema De São Paulo É lá Lá em cima Diretoria Conselheiro Conselho Que só faz merda Diretor de futebol Que não entende nada O Muricy Que adoro o Muricy É meu ídolo Tenho ele aqui Mas o Muricy Também aqui Tem que saber Ninguém não sabe O que que o Muricy faz Lá cara O Muricy falou Que trabalha Pra caramba O Muricy Eu acho que tinha hora Que tinha que dar cara Pra bater Dar mais entrevista Ele falou Que não queria aparecer Por causa do Rogério Não queria aparecer Mais que o Rogério O Muricy tem um cargo Maior que o Rogério Não tem Ele é diretor Ele é diretor Do São Paulo Tá certo Então é isso Então a gente tem que ter Noção mesmo Que o São Paulo O time do São Paulo É esse Que não vai vir Contratação O que vier Contratação Pra compor elenco Mesmo É oportunidade de mercado Dinheiro mesmo Pra gastar O São Paulo Não tem galera O São Paulo Tá quebrado mesmo Tá certo mano Igual esse Lucas Dias O São Paulo Foi procurar saber Sobre esse Lucas Dias Mas achou caro Então já era Não vem mais Ele deve ir pra outro time O Jamerson quer jogar No São Paulo Na lateral esquerda Falei pra vocês ontem Então é capaz De pintar negócio Ele desistiu De jogar no Curitiba Vão surgindo informações Que o Palmeiras Estaria de olho no Jamerson Se o Palmeiras Fizer propósito pra ele Ele vai pro Palmeiras Hoje em dia O jogador vai escolher Jogar no Palmeiras Palmeiras e São Paulo O jogador vai escolher Jogar no Palmeiras Mas vamos ver Tomara que esse Jamerson Venha pro São Paulo O Michel Araújo O novo jogador de São Paulo Foi apresentado hoje Ele falou Que ele conversou Com o Diniz E o Diniz Falou pra ele Vim pro São Paulo Que ele precisava jogar Que vai ser muito bom Pra ele Que ele vai pegar Um ambiente bom Isso e aquilo E vai O ambiente de São Paulo É pesado rapaz Tá louco O ambiente de São Paulo É pesado Mas ele viu Ele gostou Da conversa Que ele teve com o Diniz Queimou muito o filme Desse Michel Araújo A falha que ele teve No jogo contra o Fluminense A falha que ele teve No jogo contra o Corinthians Fluminense Isso queimou o filme dele No Fluminense E o Diniz Conversou com ele E mandou ele vir Pro São Paulo Tomara que ele dê certo Michel Araújo Foi apresentado Novo jogador de São Paulo Ele é uruguai Achei que ele é brasileiro Tomara que você dê certo Que honre O manto sagrado de São Paulo Tomara que dê certo Mais um uruguaio No time de São Paulo Que mais? Saiu a lista De escritos Na Copa Sul-Americana De São Paulo 48 jogadores 11 estrangeiros Muito moleque da base O Faisal Menino acho que é da África Não sei de qual país Da África que ele é Senegal Ou de Gana Alguma coisa assim E ele tá sendo muito destacado Tá tendo muito destaque No Sub-20 de São Paulo Meteu o gol já na estreia Tudo isso Foi escrito também Na Copa Sul-Americana Tá certo? Os machucados Que voltam só daqui De 16 meses Também estão escritos Galopo Ferraresi O Tales Costa O Caio Abinha Estão tudo escritos Fora os outros jogadores Luan tá escrito Tem essa polêmica Luan envolvendo Se o Luan sai ou não Tá escrito Então São Paulo escreveu 48 jogadores Limite Ilimitado de estrangeiros Se você tiver 30 estrangeiros No time Você pode escrever Os 30 estrangeiros No time Eu acho que não tem Essa parada de Se o São Paulo quiser escalar O Rogério quiser escalar Todos os estrangeiros No time Eu acho que pode Eu acho que na Sul-Americana Não tem problema Tá certo? São Paulo que estreia Contra o Tigre Então Na Na quinta-feira Só esqueci o horário Deve ser 9h30 da noite Porque o Corinthians Joga às 7h O São Paulo deve jogar Mais tarde Eu acho que por causa da televisão Eles não devem estar apontando No mesmo horário não Galera Então a parada de São Paulo É essa Não tem muita coisa São Paulo Falei Falei Lista de jogadores Na Sul-Americana É isso Então vamos falar aqui O Chelsea estaria interessado No Abel Ferreira Turma Surgiu hoje a informação Que o Chelsea Tá querendo treinador O Chelsea O Tottenham Tá querendo treinador E o Chelsea Estaria interessado No Abel Ferreira Eu acho que A vida da gente É feita de ciclos O Palmeiras O Palmeiras Vai ter que ter noção Que agora O Abel Ferreira Tá sendo destacado E a Europa Vai estar de olho No Abel Ferreira O Abel Ferreira É europeu Ele vai querer Fazer o nome dele Na Europa também Aqui no Brasil Ele já tá marcado Na história De um dos maiores times Do Brasil Da América Do mundo O Palmeiras Ele é o maior treinador Da história do Palmeiras Vai chegar uma hora Que ele vai querer Vai estagnar aqui Vai chegar uma hora Que ele vai querer Ir pra Europa Não sei se agora Mas eu acho que A partir de agora O Abel Ferreira Vai ser sempre especulado Na Europa Pelo excelente trabalho Que ele fez no Brasil E tá aí pra ganhar Outro título Eu acho que ele vai ganhar O Paulista Mais um título Que ele vai ganhar Vai empilhar Mais uma taça E o Chelsea Estaria Deu o nome Alguém deu o nome O Abel Ferreira Lá pro pessoal do Chelsea Mas pra tumultuar Às vezes também Bem na final O Palmeiras fica louco Mas o Palmeiras tem que ter noção Que eu acho que uma hora O Abel Ferreira Vai acabar aí no Palmeiras Se vier um Benfica Porto da vida aí Fazer proposta pra ele Vai balançar ele Ele que é português Tá certo turma Mas o Abel Ferreira Pro bem geral da nação Tomara que ele vá embora logo Tá louco Ninguém aguenta mais ele Ganhando tudo no Palmeiras Tá certo Baita treinador Ele merece O Abel Ferreira Acho que tem que fazer História também na Europa E provar Já não precisa provar Pra mais ninguém Que ele é o melhor Aqui no Brasil Ele precisa provar Talvez pro povo dele Mas o pessoal de Portugal Sabe de toda a história Linda que ele fez Aqui no Brasil O Abel Ferreira Aí vamos falar um pouquinho Do Corinthians O Luan né turma Já falando de Libertadores O Luan que não foi escrito No Corinthians Na Libertadores E o Luan Eu acho que ia ser vergonhice Se ele quisesse Se ele tivesse passando Algum problema Ele tinha se tratado Sozinho Igual o Cássio falou hoje Cássio Gigante Cássio Um dos maiores líderes Da história do Corinthians Falou do Luan Na entrevista coletiva Ele falou assim Que às vezes tem que partir Do próprio jogador Que não tá se sentindo bem Olhar no espelho E falar O que que aconteceu comigo O Luan foi o melhor jogador Da América Igual o Cássio falou O Luan foi rei da América Hoje ele não foi nem escrito Pra Libertadores da América Pelo Corinthians O Corinthians hoje Abriu mão do Luan De escrever ele E o Luan não tá nem aí Cara Não tá nem aí Capaz Eu acho Começar a achar Que ele não tem nada Isso aí É da índole dele É do caráter dele Talvez ele não tá nem aí Ele que ia ganhar o dinheiro dele E foda-se o futebol Se o Luan Tivesse interessado Preocupado Com tudo Que tá acontecendo nele Igual ele faria Igual o Cássio falou hoje É baita entrevista do Cássio Olhava no espelho E falou O que que eu preciso mudar Eu tô acabado Tá acontecendo alguma coisa De errado comigo Mas não Comprou uma Ferrari Tá mais que certo De comprar mesmo E o Cássio falou Que fez isso Que em 2016 O Cássio tava muito mal E a entrevista tá aqui Mas é 3 minutos De entrevista Nem vou mostrar pra vocês galera É muito tempo De entrevista Tá certo Mas quem quiser ver É só ir lá no No Instagram Do Vessone Do site Meu Timão Que tá lá a entrevista Mas o Cássio Deu uma entrevistão E falou que ele sente Que ele gosta muito do Luan Fica triste com a situação do Luan Né O Luan Que foi um grande jogador Foi um baita jogador Que rebentou na Libertadores De 2016 De 2016 pelo Grêmio E agora tá aí largado Eu acho que é ser vergonhice dele Porque ele não quer se tratar Ele não tem é nada Se ele tivesse algum problema Ele tinha se tratado Tá louco E o Cássio falou então Na entrevista Que sente muito O Luan Que gostaria É um jogador É um jogador Que tá devendo Que vai endividando O Corinthians 800 palco Que ele ganha por mês Vai só endividando O Corinthians No Corinthians Não tem retorno com ele Ele deve ser um dos maiores Custos benefícios Piores da história De futebol Que já aconteceu até hoje O São Paulo Teve vários custos benefícios Horríveis Pabllo Vitor Daniel Alves Juscilei Mas o Esse cara pelo menos Jogava no São Paulo O Luan não joga no Corinthians Inacreditável Deixe seu comentário aí turma Bora pro momento Tamo junto então galera Isso aí então Vídeo de hoje é isso aí Tá certo? Bora pro momento Tamo junto Quero mandar um abraço Todo especial Pra Ana Santos Ela que é apaixonada Pelo São Paulo Ela até chora De falar de São Paulo Ana Beijo no seu coração Ela que é lá do Paraná São Paulina doente Adoro o Luan Apaixonada no Luan Luan do São Paulo Ana Ana Santos Gente boa demais São Paulina doente Ana Um beijo no seu coração Tamo junto sempre Ela que é São Paulina Pra cacete Ela até chora De falar de São Paulo Um beijo Ana Um beijo no seu coração Manda um abraço Pra toda a família Valeu Um abraço Pro Sidney Coleiro Um abraço Pro Sidney Coleiro Tava lá na Ioca Ele é de São Paulo Acho que ele descobriu Que eu trabalhava lá Cadê o louco Tudo Quando eu venho Apareci lá Ele é gente boa demais Um abraço Sidney Coleiro De São Paulo Tava lá na Ioca Gente boa demais Um abraço Pro Edinho Pro Gesimar Eles que me chamaram Louco Vem cá O cara que te conhece Um abraço Edinho Manda um beijo Pros filhos Aí Edinho Pro Juan Esqueci o nome Da filha do Edinho Amanhã eu vou ver Aí eu falo aqui O nome dos filhos Do Edinho Amanhã Edinho E o Gesimar Um abraço O Gesimar Meu parceiro Edinho Que é São Paulino E o Gesimar Corintiano O Adriano Portuga Meu parceiro Portuga Diretamente de Maiano Um abraço Adriano Valeu Tamo junto Mano Manda um abraço Pra toda a família Adriano Um abraço E um abraço Todo especial Pra Lívia São Paulina Parabéns Lívia Tamo junto A Lívia Que tá fazendo Oito aninhos E um abraço especial Pra mãe da Lívia A Elayne Um abraço Elayne Tamo junto Saudações Tricolor Manda um abraço Pra sua filha A Lívia Lívia Que é São Paulina Parabéns Lívia Muita saúde Paz Todo sucesso Do mundo Pra você Um abraço Pra Roberta Marinho Tamo junto Roberta O Floyd O Fly Defaser Um abraço Fly Defaser Palmeirense O James Souza A Diva Carla Polinari Um abraço Diva Carla Polônio São Paulino No Sangue O Rote Pedro Um abraço Rote Pedro E um abraço Pra Thayne Pra Thayne De Almeida Um abraço Thayne de Almeida Ela que é corintiana Também De Diadema De Barueri Não Ela é Thayne de Almeida De Barueri Um abraço Thayne de Almeida Acho que é de Barueri Acho que ela é sim Corintiana também Beijo no seu coração Thayne Tudo de bom Tamo juntos Sempre Um abraço Pra Thayne Gente boa demais Corintiana Valeu turma Amanhã estamos de volta Amanhã quinta-feira Tem São Paulo Um abraço Fique com Deus Boa quarta-feira Pra todo mundo Um abraço Tamo junto É nóis Tchau